Dream Quest, o passado é agora Bom galerinha, estamos eu aqui de novo e dessa vez eu vou mostrar pra vocês a nova Novo suporte 3D aí, que eu ganhei do Fabio aí, inscrito no canal, fã E ele viu aí que eu tava precisando, né, e se comoveu em ajudar, mano Valeu Fabio, brigadão, funcionou perfeitamente Bom, vou colocar aqui na The King of Fighter 99, né, a Dream Smash, né, que é a 98 E cara, pra quem não sabe, tá, esse aqui é um GDEMU, Everdrive de Dreamcast Eu esqueci de falar no último vídeo que eu fiz, mas eu deixei na descrição, tá E na descrição também tem um pack de ROMs extraordinário que o João Álvaro fez e disponibilizou pra galera Só baixar e colocar dentro do cartão e correr pro abraço, tá Eu baixei esse pack e coloquei ele aqui, tá, aqui, ó Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó Esse, esse vermelhinho aqui de trás, aqui, ó, cadê Ele é um suporte só pra você colocar um cartãozinho Pra esse cartão ele não ficar jogado aqui embaixo, ó E só na versão do Dreamcast que tem essa apresentação, abertura muito louca, mano Tô calmo, mano, emoções fortes podemos sentir aqui, mano Uuuuh, mano E o suporte funciona perfeitamente, tá Ele se encaixa, ele é parafusado ali Tem um, aqui, um parafusado ali Ele é parafusado aqui também E desse lado também na placa Se encaixando perfeitamente Ele não balança, ele não treme O único lado negativo é que não dá pra você ficar tirando Desse Everdrive e colocando em outros consoles Que nem ali, Mega, um cartucho, né Porque ele é um acessório que você vai tampar, fechar o videogame Já era, parafusou, já era, ele não sai mais dali Mas, cara, nem precisa tirar porque roda tudo E é perfeito, mano Eu posso sentir isso, mano O Iori é meu homem, mano E é isso Bom, agora é o botão Né, eu vou até apertar esse botão Ele vai resetar, ele vai resetar, não Ele vai trocar de jogo Eu vou apertar Start aqui Apertou Start aqui Tá uma bagunça aqui, gente Tá uns outros Everdrives aqui que eu tava fazendo uns testes aqui Aqui é só teste, mano Baixando ROMs e os caramba, mano Emoções fortes a gente pode sentir É, se eu não me engano Agora vai entrar na The King of Fighter É, 2002 Né, então vamos aguardar aí a situação E, cara, funcionou Serviu perfeitamente Se encaixou como uma luva Tá Eu não vou colocar ele aqui assim Com o console ligado Porque pode dar algum problema, né Então eu recomendo, né Fazer isso Mas ele se encaixa perfeitamente aqui, ó Entrou The King of Fighter 2002 Né, tá dando o loading Né, e é isso, mano Cara Como é É um negócio assim Bem feito Assim, uma engenharia assim Que eu falei Caramba, mano O negócio funcionou perfeitamente, mano Encaixou assim É Não é trabalhoso de colocar É só parafuso Só parafusar tudo certinho Apertou Start Coffee 2002 ali na situação E segue a roleta Bom, e aí a gente aperta O botão mais uma vez Ele vai trocar de jogo, tá gente Ah, ele não trocou de jogo Ele foi para o menu Você aperta E agora ele vai É Entrar no próximo jogo Da Da lista, né É como se fosse um reset, né Agora vai entrar o Glândia Que eu estou jogando E emoções fortes Podemos sentir, né Olha aí, ó A Game Arts Mano, mas esses caras aqui Mano, fizeram milagre Aqui nesse Glândia 2 E é isso, tá gente É Na descrição Tem um pack de 120 ISOs Tá Já para o GDEMU Olha o Glândia 2, ó Rodando Funcionando perfeitamente Eu vou tirar aqui É Eu não vou tirar Vou tirar da tomada, tá Só para me colocar aqui Mexer É sempre bom Qualquer teste Qualquer coisa que você vai fazer Nunca É com um negócio na tomada, né Então vamos lá Colocou aqui devagarzinho Ó Pronto E ele encaixa como uma luva Tá ligado E aí fica esse suportezinho aqui, ó Vamos tirar o cartão Né Pá Tem um cartãozinho de memória Aqui é o cartão Você pressiona E puxa para fora Da hora Né Quer colocar você Faz um clique Viu Fez um clique E esse aqui é o meu 828 Que aí eu pego Ainda estou preparando ele junto com o João Né Mais o João do que eu E é isso Funcionou como uma luva Fechou o Dreamcast Ligou e correu para o abraço Aí eu desliguei da tomada Então ficamos assim, galerinha Agradecimentos ao Fábio Que me deu aí Ajudou aí no canal Fábio Muito obrigado Deus abençoe Valeu mesmo Tamo junto Precisar E eu vou deixar também o link na descrição do vídeo Tá A galera que quiser comprar esse suporte O link O Fábio também vende Dele lá no Mercado Livre Dele lá no Mercado Livre Né Mas ele Ele falou que deu de coração mesmo E é isso Mano O canal do colecionador É É É Para promover amizades Alegria Diversão E é isso O mais importante É a gente estar jogando Então ficamos por aqui Dreamcast O passado É Agora Agora Tchau 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 Tchau